Agricultura irrigada. Gerar valor para o agricultor por meio do cultivo do arroz de terras altas, em rotação com feijão e outras culturas, em áreas de pivô central, nos estados de Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. Sempre olhando o sistema de produção como um todo, a Embrapa Arroz e Feijão tem somado forças para debater soluções sustentáveis na produção de grãos. A ação mais recente, no final do mês de março deste ano, reuniu agricultores, produtores de sementes, consultores técnicos, representantes de indústrias e autoridades políticas durante a Feira Agropecuária Tecno Show Comigo, em Rio Verde, Goiás. No encontro, foi debatido o potencial do arroz de terras altas para melhorar a saúde dos solos e a sanidade de sistemas de rotação de cultivos com outras culturas de grãos, como feijão, soja e milho. Apoiador do evento e conhecedor das tecnologias da Embrapa, o vice-presidente diretor de Relações Públicas da Associação Brasileira de Feijões e Legumes Secos, a BRAF, João Carlos Aulis, destacou o papel de duas cultivares que podem contribuir para a integração do arroz e do feijão em sistemas de produção. Ele citou a BRSA 502, que é o arroz de sequeiro, e BRS FC 415, feijão carioca, como dois materiais bastante atuais. A BRSA 502, por exemplo, é uma cultivar que destaca-se pela tolerância ao acamamento e alta estabilidade de rendimento de grãos inteiros, que permite ao produtor uma maior flexibilidade de colheita. Essas características, associadas ao alto potencial produtivo e à excelente qualidade industrial e culinária de grãos, fazem dessa cultivar uma excelente opção para sistemas de produção de grãos e de renovação de pastagens. É indicada para os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Rondônia. O pesquisador Murilo Lobo explica, entre outros assuntos, a importância da palhada sobre o solo nas lavouras. Na minha opinião, a inserção do arroz de terras altas nas áreas de agricultura mais intensificada, ela tem uma cara de virada de jogo, um ganho muito grande para o sistema como um todo, porque ele proporciona muito mais do que alta produtividade, do que grãos de alta qualidade também, pelo próprio material que ele vai deixar no solo, em termos de palhada, que é uma premissa básica para a gente pensar no sistema plantio direto, e também em termos de raízes que vão apodrecer e vão se degradar no solo, porque isso tudo vai favorecer bastante questões ligadas ao próprio controle biológico de doenças. É algo também essencial, se a gente for pensar que existe um complexo de patógenos que se acumulam de vários fungos ou nematóides também, que causam danos a várias outras culturas que estão no mesmo sistema. Então, você pode pegar alguns exemplos de doenças bem complicadas para manejo, como o mofo branco. A palhada sobre o solo vai formar uma barreira física, a liberação dos esporos que são liberados e atacam a parte héteras das culturas, como soja, feijão, algodão. E é um ganho porque em várias outras culturas que são importantes, como milho e sorgo, você não tem uma palha de boa qualidade, que ela degrada muito rapidamente. Então, questões à parte de palha, você também tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica que vai degradar no solo e isso serve como um combustível, como um alimento, de uma forma mais correta da gente falar, para milhões de fundos e de bactérias que habitam no solo, que são nativos, mas que têm um papel muito importante para a gente pensar em termos de saúde das plantas também, porque são agentes de controle biológico. Eles competem com aqueles patógenos todos que prejudicam as culturas e você está formando como se fosse um banco de matéria orgânica, de vida no solo, um microbioma mais diversificado e mais atuante sobre o solo também. E isso o produtor vai sentir no bolso e no visual, quando ele vai olhar a sua lavoura mais verde, mais sadia, com ganhos que ele provavelmente vai querer repetir tantas outras vezes quanto ele tiver interesse. O Mábio Lacerda é pesquisador da Embrapa e disse que o manejo do arroz de terras altas precisa ser estudado. Quem é o nosso cliente para o arroz de terras altas no sistema de pivô central? Hoje nós temos basicamente dois ambientes principais que nós podemos colocar nessa cultura. São ambientes para a gente manter, para se manter a estabilidade de produção, onde a cultura do arroz entra como uma planta de trabalho e também tem áreas de pivô central que o solo já está com estágio de degradação já avançado, em que o arroz também entraria como uma planta de trabalho, em que aumentaria a sustentabilidade ou a estabilidade desse sistema com outras culturas. Mas para isso, nós temos algumas ressalvas a se fazer. Posso semear a cultura do arroz durante todo o ano? Não, não posso. Tem que respeitar o zoneamento agroclimático da região, onde eu não posso ter frio nem no desenvolvimento inicial e nem no final da cultura do arroz. E, além disso, nós temos várias opções de manejo a serem esclarecidas para o produtor, principalmente em relação ao manejo de plantas daninhas e também aos produtos que são utilizados nas culturas antecessoras e quais produtos eu vou utilizar na cultura do arroz que pode prejudicar ou beneficiar a cultura sucessora que vem à cultura do arroz. O objetivo do programa do arroz de terras altas da Embrapa é explicado pelo pesquisador da entidade, Adriano Castro. O programa de melhoramento genético de arroz de terras altas da Embrapa tem como objetivo a disponibilização ao mercado de novas cultivares adaptadas ao sistema de rotação de culturas, de intensificação sustentável, onde o arroz entra como uma opção rentável e sustentável, trazendo uma série de benefícios para as culturas, como soja, feijão, hortaliças, etc. Uma das cultivares disponibilizadas pela Embrapa é BRSA 502, um material que tem um altíssimo potencial produtivo, excelente qualidade de grãos e tolerância a acamamento, características que tornam essa cultivar uma opção interessante para esse sistema de produção. A cultura do arroz promove benefícios também para o feijão, segundo o analista da Embrapa, Pedro Sarmento. Os benefícios que a cultura do arroz deixa no sistema, pensando principalmente no feijão, são inúmeros. Então nós podemos elencar aqui a mudança de raiz, que vai trazer todo um equilíbrio diferente para essa vida no solo. Nós temos a biomassa e a palhada, temos a questão de mudança de cultura, uma gramínea diferente para quebrar a questão das pragas também. Então os benefícios são inúmeros, pensando principalmente no feijão que vem na sequência. Então o arroz traz toda essa parte agronômica, essa eficiência agronômica, e agrega a rentabilidade com a venda do grão. Então para o produtor de feijão é muito interessante ter essa rotação com o arroz, para a gente trazer esses benefícios, sair um pouco desse sistema soja, milho, feijão, agregando uma nova gramínea, que vai trazer todos esses benefícios para o sistema de produção. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Por onde você está acompanhando aqui o nosso conteúdo? No nosso site, no YouTube, no podcast? Seja parceiro nosso. E você pode fazer isso de três formas diferentes. Primeiro, seguindo todas as nossas redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito, nós estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. É só você pesquisar no seu favorito que a gente vai estar lá, tá bom? E também tem o nosso site, paracatogural.com. Aí você pode curtir, comentar, salvar as publicações, compartilhar com todo mundo aí no WhatsApp, nas redes sociais, comentar os vídeos ou os áudios. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador. Você é empresário, tem um produto, um serviço? Entre em contato com a gente para poder anunciar aqui no nosso programa, na nossa rádio também ou no site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro e mundial. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online do Paracatogural, também pela TV e pelo rádio. Seu Paracatogural fica por aqui, mas a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatogural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatogural Programa Paracatogural Programa Paracatogural Programa Paracatogural Programa Paracatogural ú